Olá, turma! Bem-vindo a mais uma videoaula, né? Eu sou o professor José Batista e nós estamos aqui de volta para gravar mais uma videoaula e dessa vez eu vou trazer aqui para vocês um vocabulário no vídeo anterior, e assim lembrando que essa videoaula que eu estou gravando é especialmente para os alunos do quinto ano da Escola Espaço Criativo. E você que está assistindo essa videoaula, você que veio aqui ao canal, já vai se inscrevendo se você não é inscrito e deixa aí o seu like se você gostou desse vídeo. Então, vamos lá! No vídeo anterior, nós trabalhamos o verbo gostar, gostar e querer em espanhol. Agora, eu trago aqui para vocês alguns vocabulários, o vocabulário en la tienda de roupa, que é na loja de roupa, para que nós venhamos fazer algumas atividades com os verbos gostar e querer. Então, vamos lá aos vocabulários. Aqui nós temos a calça, pantalones, camisa, que é a camisa, o boné, que é sombreiro, ou então é gorro ou gorra. Então, o boné geralmente fala gorra ou gorro. E sombreiro é mais para o chapéu, mas também é conhecido também, se você falar sombreiro, o boné como sombreiro também está correto. O sapato, sapatos, calcetines, que são as meias. Aqui uma jaqueta, que é tiaqueta. Jaqueta, então, está parecido com casaco também, mas é uma jaqueta, tiaqueta. Nós temos aqui a carteira, que é bilheteira. E aqui as botas. Cinturão. Falda. Mutila. E se for mochila escolar, mutila escuela. E aqui um casaco, que também está parecendo uma jaqueta. Eu não sei nem definir qual que é a jaqueta ou o casaco dos dois, mas só sei os nomes aqui. Abrigo, que é para casaco, jaqueta, tiaqueta. Aqui nós temos a sandália, o chinelo, que é sapatilha. O sapatilha. Sombreiro, que é o chapéu. E sapatilhas, que é o tênis. E aqui nós temos a bermuda, que é pantalones cortos. Então, esses aí são alguns vocabulários para que nós possamos fazer algumas atividades, alguns exercícios com os verbos gostar e querer. E aqui vamos aos verbos. Olha, os verbos gostar, querer, comprar. E aqui atrás da minha janela, tem aí o verbo usar, que é o verbo usar. As palavras sin, con, sin, que é sin, sem, con, pequeno, pequeno, linda, que é bonita. Nuevo, novo. Nueva, nova. Então, essas palavras aí, elas serão importantes na hora da realização da atividade. Eremplos. Então, olha, a atividade que eu vou disponibilizar, uma das atividades é você, com esses vocabulários, você começar a formar frases. Então, aqui a frase em português, como que você falaria. Então, você vai falar essa frase em espanhol e também escrever, que fica legal. Então, gosto de comprar camisa na loja de roupas. Então, como que eu falaria esse em espanhol? Me gusta comprar uma camisa em la tienda de roupa. Então, fácil demais. Então, os vocabulários, a atividade vai ser seguindo esse modelo aí, você vai pronunciar e também você vai escrever as frases. Outra frase aqui, quero comprar um boné na loja de roupas. Então, yo quiero comprar una gorra en la tienda de roupa. Então, aqui poderia, yo quiero comprar um sombreiro en la tienda de roupa. Também estaria correto. Mas aí, geralmente, fala um boné gorra. Ok? Então, assim, as atividades desse vocabulário aí, só para mostrar, explicando o vídeo anterior, a atividade que vocês vão fazer do vídeo anterior, da conjugação do verbo querer e gostar em espanhol. E aí, nós temos o verbo comprar, o verbo usar, que é usar, que é bem parecido com o português. Então, tranquilo. Esse aqui, mais um vídeo só para explicar a atividade do vídeo anterior. Então, aí, esse foi mais um vídeo, uma videoaula. E até a próxima. E aí, até a próxima.